Eram por volta de 2 horas e 15 minutos da tarde desta quarta-feira quando um barulho de explosão foi ouvido no local onde ficam os veículos apreendidos. O fogo começou em um veículo e atingiu outros dois que ficaram completamente destruídos. Os carros estavam apreendidos porque foram utilizados para contrabando e descaminho de produtos vindos do Paraguai. O parte onde ocorreu a explosão é compartilhado com o DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, uma polícia de elite de Mato Grosso do Sul e a DEFROM, delegacia especializada em repressão aos crimes de fronteira. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A explosão provocou uma extensa nuvem preta. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o incêndio, já que o local onde os carros pegaram fogo é próximo ao pátio, onde ficam os helicópteros utilizados nas operações do DOF. Além disso, a região é bastante povoada com conjuntos residenciais e várias empresas. De acordo com este advogado e promotor de justiça aposentado, ainda existe muita burocracia na legislação brasileira em relação ao tempo de liberação ou destinação de veículos apreendidos e a permanência por um longo tempo nos pátios de unidades da segurança pública. Expostos a altas temperaturas aumentam o risco de explosões como a de hoje. Considerando que, nesse caso, esse tipo de crime é de competência da Justiça Federal, ele teria que ter sido imediatamente recolhido pela Polícia Federal, por exemplo, ou até mesmo pela Receita Federal, uma vez que haviam mercadorias de procedência estrangeira nesses veículos. Bom, nessas condições, a burocracia acaba por retardar, demorar, para que esses veículos sejam levados para os seus respectivos lugares, onde eles deveriam efetivamente ficar. E aí, sujeitas a esse tipo de situação. Uma perícia está sendo feita no local para determinar a causa do incêndio. A hipótese mais provável é de que o primeiro carro que pegou fogo e depois explodiu estivesse com uma carga de isqueiros apreendidos no interior.